Na medida em que nós olhamos as flores, em uma árvore isolada, em uma planta isolada, a gente adivinha que agora vem a grande transformação. Agora surge a primavera. Uma pessoa vê a primavera e aquilo se espalha por todos os seres. Todos os seres começam a ver a primavera. Isso se dá porque a nossa mente muda. Assim, neste tempo que nós estamos vivendo, é justamente o processo que permite a transformação social como nós precisamos. A primavera é o método que nós vamos utilizar na ação paramita. Nós precisamos dessa visão. Então nós aspiramos que isso se espalhe, essa visão positiva se espalhe como a primavera se espalha por dentro dos nossos corações e dos nossos olhos. Eu acho que o método principal da ação paramita poderia ser resumido na visão de que nós não temos inimigos. Faz parte da ação paramita essa integração, essa capacidade de dialogar com diferentes tradições, com diferentes atores e atuar em rede, atuar de modo harmônico, de tal modo que todos nós possamos ser beneficiados nesse movimento e a população em geral, os seres humanos e todos os seres possam ser beneficiados por esse encontro. Se nós vemos um futuro feliz e equilibrado dos seres humanos, dos seres todos e da natureza, se isso surge no nosso coração, quando nós olhamos em volta, isso se torna possível. Ainda que a ação paramita pareça alguma coisa nossa, na verdade a ação paramita é tanto nossa quanto a primavera. Ou seja, a primavera anda por si. Eu espero que cada um seja capaz de construir a primavera no lugar onde esteja. e que nós em rede, uma grande rede, possamos construir um futuro melhor para nós, para os nossos filhos, para a humanidade como um todo e para todos os seres.